Garfo, faca e colher. Você sabe usar os talheres certos para cada tipo de alimento? A combinação de talheres e alimentos é uma ciência, quase uma arte. Interfere no tempo, na quantidade e até no sabor dos alimentos. Eles fazem parte do nosso dia a dia. Os talheres nos ajudam na hora do preparo dos alimentos e na hora de saborear. Os mais comuns são os de inox. Tem de plástico também. E o requinte da prata. O material de que é feito o talher pode alterar o sabor do alimento. Mito ou verdade? Verdade. Dependendo do tipo de alimento, com o tipo de material que o talher tem, ele pode alterar um pouco o paladar de algumas pessoas. Sem estragar o sabor, sem dar grandes problemas para a pessoa consumir esse alimento. A faca foi o primeiro talher a ser criado ainda no tempo das cavernas. Depois foi a vez do garfo, por volta de 600 anos antes de Cristo, no Oriente Médio. Mas ele só chegou à Europa no século XI, quando a filha do imperador de Constantinopla se casou com um nobre italiano e levou um garfo de ouro no enxoval. Olha aqui os talheres do dia a dia, que a gente está acostumado, né? Quer dizer, mais ou menos também, porque tem garfo, faca, colher de tamanhos diferentes. Quando é que a gente usa um, usa outro? E esse aqui, então, esse aqui é uma faca de peixe. Difícil, né? Mas, por sorte, tem alimentos que a gente pode comer com tranquilidade, sem se preocupar com os olhos alheios, usando os talheres naturais. Uma coxinha de frango, por exemplo. Tem jeito mais gostoso, mais prático do que comer assim, ó. Hum, delícia! É ou não é? Esta rua de São Paulo é especializada em artigos de cozinha. Aqui é possível encontrar talheres de todos os tipos de gostos e bolsos. E olha que curioso. Uma pesquisa feita por chefes de cozinha dos Estados Unidos revelou que as pessoas comem mais devagar e saboriam melhor o alimento quando usam talheres mais pesados. Quanto mais leve o garfo e a faca, mais rápido a pessoa come. Dentre os talheres, um deles é especial porque pode ser utilizado para vários fins. Justamente o mais antigo, a faca. A origem da palavra vem do latim, facos. Criada por nossos ancestrais a partir de uma pedra, esse instrumento serviu tanto para abater como para cortar a caça. As facas já foram feitas a partir de vários materiais. Hoje, a maioria é fabricada com metais, como o ferro e o aço. Uma faca de cozinha pode custar caro. Um exemplo é esta aqui, gravada de diamantes, que chega a 123 mil reais. Mas não precisa gastar tanto para ter uma boa faca profissional que vale entre 100 e 500 reais. Existem as que devem ser usadas à mesa e as que servem para a preparação dos alimentos. Para a mesa, a faca de manteiga é aquela pequena, em forma de espátula, que fica cruzada acima do prato. Na verdade, não é só para manteiga. A gente chama de faca de antipasto isso. Então, pode ser uma sardela, pode ser qualquer coisa que você for passar no pão, você utiliza aquela mesma faca. Já a faca para peixe é diferente. Porque o peixe cozido, ele meio desmancha sozinho, né? Não tem fio, não é uma faca afiada. Se o prato é carne, a faca precisa ter serras. Algumas facas de queijo têm lâminas diferentes, ou buracos mesmo. Eles servem para que o ar entre durante o corte e o queijo não grude na faca. Na cozinha, cada chefe tem sua preferida. Se você souber manipular direito, souber guardar direito, higienizar direito a sua faca, é uma faca para a vida toda. A afiação também é especial. Existem vários métodos para se afiar uma faca. Mas o mais usado é este, uma pedra. Depois é a vez da xaira. As facas com serrinhas, profissionais ou não, são para o pão. Veja a diferença entre um pão cortado com uma faca específica e a que não foi feita para esta finalidade. Você pode destruir a comida porque você cortou com a faca errada. Na cozinha, as facas para carnes cruas e cozidas. Facas para peixes, facas para destrinchar, filetar, desossar e tornear o alimento. Profissionais ou não, o mais importante é uma boa conservação. Facas mal conservadas, facas mal guardadas, pode trazer muitos riscos à saúde. No final das contas, este utensílio tem como principal função facilitar o trabalho da gente. E, de quebra, ajuda a deixar o alimento que vai ser servido com uma aparência mais bonita. Quem resiste é uma bela macarronada. Mas muita gente evita comer espaguete, por exemplo, em restaurantes, com medo de se enrolar. Será que existe jeito certo de usar os talheres na hora de comer massa? Olha, é costume de comer sempre de garfo e faca. Não consigo comer de colher. Eu enrolo e como. Para saber a resposta, o Domingo Espetacular lançou um desafio. Convidamos várias pessoas para comer a macarronada do chefe Bruno Stipe. Rosimeire é a nossa primeira vítima. Ela adora macarrão. Come pelo menos três vezes por semana. Eu sou em casa. Se eu for me sair em restaurante, também como. Enquanto ela saboreia, o chefe Bruno observa. Rosimeire usa o garfo e a faca para cortar a massa. Chega o momento do veredito. Inicialmente, ela usava a faca apenas como apoio e não cortava a massa. Em um determinado ponto, quando já ficou difícil de pegar, ela pegou e cortou a massa. Está errado. A faca nunca deve ser usada para cortar o macarrão. Agora é a vez do Daniel. Quero ver se você vai provar. Pode comer tranquilo. Vou até sair daqui, para você ficar mais à vontade aí. Daniel usa o garfo e a faca para comer o macarrão. Mas não cortou a massa ao meio, como a Rosimeire fez. Se vocês prestaram atenção, ele fazia o envolto, ele enrolava o fetutine no garfo. E aí ele finalizava dando um corte. Ele apoiava com a faca e ele dava uma cortadinha. Então, assim, dos males o menor. Que nota você dá para o Daniel, então? Olha, eu dou um sete e meio para ele. Os nossos próximos convidados são a Kênia e o Jefferson. Kênia come diferente. Além do garfo, Kênia usa uma colher. Jefferson varia. Usa um pouco a faca. Depois desiste e fica com o garfo. E por último, usa a colher. Chefe Bruno, socorro! Bono apetito! Estava bom, hein? Estava agora, bem. Vocês comeram corretamente. Maravilhosa. Ele tomou uma advertênciazinha que eu vi que no começo ele usou a faca. Eu queria pegar a faca e passar no seu pescoço. Eu achei legal. Você já começou usando a colher. Que é um método clássico. É um método, vamos dizer, mais sofisticado, refinado. Que é mais típico do centro-norte da Itália. Embora a pasta longa seja do sul da Itália. No sul da Itália, de fato, não se usa a colher para comer. E como faz para comer a macarronada só com o garfo? É só puxar a massa um pouquinho para o lado, traz os fios que você quer enrolar e inicia o processo. E se está muito pouquinho, você vem aqui, puxa mais um pouco e começa novamente, ó. Até você ter a quantidade que você deseja na garfada bem cheia. E tudo isso tem um motivo especial. A massa longa absorve melhor o molho e deixa o macarrão mais saboroso. Uma típica refeição indiana. A família reunida à mesa, sem talheres. A colher é apenas para servir. Na hora de comer, os indianos só precisam das mãos. A repórter Letícia Agil acompanhou o jantar. Vai levar você para a Índia agora e vai levar toda a experiência, quanto que é prazer e alegria quando você come com mão. O primeiro passo... Você pega essa puri e dá uma quebrada no meio, quebra ela. Mergulha ela. Ok? E... Mergulha. Chegou? Opa! Essa é a alegria. DJ ensina que o certo é usar apenas os dedos, sem sujar a palma na mão. Você não pode sujar a sua palma aqui. Só dedos. Tem um jeitinho aqui, uma técnica, pra conseguir pegar a comida, né? Então, primeiro, eu tenho que juntar os dedos, não é isso? Tem que juntar os dedos aqui. E o polegar, ele tem uma função importante. Ele vai empurrar os alimentos pra boca. Então, olha só, o meu polegar, ele tá aqui embaixo, ó. E quando eu colocar aqui na boca, ele vai empurrar. Então, muito mais fácil. Parabéns! Para os indianos, a pessoa deve sentir a temperatura e a textura dos alimentos. A filha de 11 anos nasceu no Brasil. Comida indiana em pizza, eu como com a mão e o resto com um talher. Ah, olha isso! Pode fazer isso? Em casa! Hai, iraxamacê! Se você não entendeu, eu acabei de dizer olá, bem-vindo! Vamos falar agora dos rashes. Aqueles palitinhos usados pelos orientais pra comer e cozinhar. Aliás, como é a pronúncia correta para este utensílio? A pronúncia certa é rashi. Porque rashi, com a sílaba mais forte no final, tem outro significado. Rashi, em japonês, é ponte. E tem mais. Se você quer ser formal, usar uma certa pompa, pode chamar esses pauzinhos de orrashi. A família Akagi usa o orrashi pra tudo. Essa parte aqui não vai esquentar. A parte que esquenta é aqui, que está em contato com o metal. O orrashi de madeira é o mais comum. Mas este utensílio pode ser feito de outros materiais. Já encontra ele também de plástico, uma imitação, e também de marfim. A mesa, ele é usado como garfo, pra levar o alimento à boca. O movimento é o mesmo de uma pinça. Vou dar um exemplo aqui. A gente vai pegar esse shimeji, que é esse cogumelo. Aqui é fácil, porque é só você pinçar mesmo, né? Não tem um segredo pra usar, né? Não, não. Um fica fixo e o outro mexe. Mexe. A etiqueta manda que, quando você for usar o seu próprio orrashi pra servir a comida, é preciso trocar o lado do talher japonês. O que seria um jeito de evitar a contaminação? Mito ou verdade? Verdade. Você coloca um talher na boca e leva pra um pote de alimento, você tá deixando sua saliva no talher. Usar o orrashi nas refeições pode também ensinar aos ocidentais o hábito saudável de comer com calma, pegando pequenas porções por vez. O nosso garfo tem quatro pontas, cabe mais comida ao levar na boca. O rashi eu tenho que pegar um de cada vez. Então eu como mais lentamente, saboreio melhor o alimento. Agora tratem de botar as mãos em cima da mesa! Porque vamos falar de comportamento na hora das refeições. Existe todo um ritual para se usar nos talheres quando estamos comendo. Célia é especialista no assunto. Já escreveu alguns livros de etiqueta. A consultora ensina pra gente os mandamentos mais importantes para não cometer garfes à mesa. O posicionamento dos talheres na mesa depende do que vai ser servido. A regra é usar sempre de fora para dentro. Garfos ficam sempre à esquerda do prato e as facas e colheres estão sempre à direita do prato. E na hora de comer? Meu garfo vai estar pra cima quando eu estiver usando este garfo pra cima. Quando é que eu uso o garfo pra cima? Quando sobre o garfo tem arroz, farofa, enfim, o que eu estiver comendo que não precise ser preso ao garfo. O garfo fica pra baixo quando eu estiver comendo um alimento que precise ser trinchado. Por exemplo, um pedaço de filé, um pedaço de ar, de frango. E na hora de usar? Ou eu corto com a minha mão direita e levo o alimento à boca com a esquerda. Ou eu corto com a minha mão direita, descanso a faca, passo o garfo pra direita e também como com a direita. É através dos talheres que estabelecemos uma comunicação com o garçom. O garçom que está me servindo, quando vê meu talher desse jeito ou desse jeito, vai entender que eu ainda estou comendo, que eu não terminei a refeição. Quando o garçom que me serve vira os meus talheres desse jeito, ele vai entender que eu encerrei a refeição. E atenção na hora de comer. Lembre-se que a faca não é uma empilhadeira. Para ajudar o garfo, só de frente, nunca de lado. Agora, e comer com as mãos? Pode? São esses três os dedos a serem usados à mesa. Com esses três dedos eu rasgo um redaço de pão. São sempre esses três dedos. Mas só o pão que a gente pode comer com as mãos? Mito ou verdade? Mito. A gente não come com talher frango a passarinho, a gente não come com talher batata chips, a gente não come com talher alcaxofra, costelinha de porco a gente não come com talher, bacon, aquele bacon em fatia, torradinho, não se come com talher, tudo isso a gente come com a mão. Usar essas normas pode melhorar sua atitude à mesa. Mas a nossa consultora alerta. Nunca foi chique deixar a comida no prato. Então, sirva-se daquilo exatamente o que você for comer. E aí, será que vai ser fácil colocar tudo isso em prática? São mais de 20 anos de carreira e 10 milhões de CDs vendidos. É debaixo da saia que eu vou, é debaixo da saia que eu tô, é debaixo da saia que eu tô. Faz de fato, faz de fato. Faz de fato. Faz de fato, faz de fato. Faz de fato. Agora dizem que esse instrumento todo aqui serve pra comer também. Serve, serve, serve. Mas é melhor esse instrumento pra duas coisas felizes, né? O Domingo Espetacular convidou o Arte Popular para comer num restaurante chique. A única coisa que eu sei que tem que começar assim, diz que parece aqui, ó, o guardarapo aqui, tem que colocar aqui, atenção. É pelo colo. É pelo colo. Agora quero ver o uso dos talheres, hein? Puxa, quanto talher que tem aqui. Mas a gente não pode ter uma ajuda de alguém, não? Pode sempre, empolho. O Zé Maria é o nosso anfitrião. Ele é dono do restaurante e vai nos guiar na tarefa de escolher os talheres. Por favor, Zé Maria, é o comando. Caramba, ali, seria de fora para dentro agora. Cada um deu uma opinião aqui. É, é, é. Vixe, dá certo, dá certo. Peraí, tá certo? De fora para dentro, é. O primeiro prato é um delicioso bacalhau. Ué, todos estão com o talher de peixe. Eba! Talheres corretos. O único deslize da etiqueta é empilhar tanto peixe no garfo. É, basicamente, o mesmo é bom. E o prato principal? Que delícia! Tá certo. A faca sempre na mão direita. Bom, rapaziada, pela elegância de vocês na mesa, tem direito à sobremesa agora. Ainda restam três talheres na mesa. Mas precisa de tudo isso para a sobremesa? Eu vou manter a mesma regra. Eu vou pegar... Gente, aqui está muito simples de... Não, é verdade, tem colher e garfo. Ah! Mas eu estou falando de colher. Olha a dúvida, olha a dúvida! Essa é uma missão para o Zé Maria. E agora, a colher toma o lugar na faca. A colher vai sempre para a direita. Então é colher e garfo? Colher e garfo. O garfo sempre na esquerda. E não é que os pagodeiros se deram bem direita ou esquerda. O importante é ficar divertido com esse papo gostoso com arte popular. Saiba mais sobre mitos e verdades no uso dos talheres na nossa página na internet. r7.com barra canal Domingo Espetacular. Como grande cidadão! Como cidadão, cidadão, cidadão!